O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, vamos falar um pouco ainda sobre os fundamentos do Marvelous, ok? No que diz respeito ao Edit Thins. Veja, se eu venho aqui, eu vejo as costuras. Ele até está mais inteligente agora do que já foi um dia, porque as costuras viravam uma confusão miserável aqui, ok? Mas vamos admitir aqui, que eu tenho, por exemplo, essa costura aqui, vou dar um delete nela. Delete. Puff, ok? Então o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, isso é um defeito que acontece, que é muito comum, por exemplo, onde é que eu estou? Estou nesse processo, aqui, aqui. Este com este foi o que eu perdi, né? Ele não me dá a chance de eu fazer de novo, é muito engraçado isso, né? Vamos ver, costurar. É, costurar, ah, eu acho que é aqui que eu... É, vejam aqui, eu estou me confundindo aqui, no operacional. Mas vamos dizer que eu faça isso aqui, ok? E eu faça isso errado, ok? Vocês já viram no vídeo anterior qual é a simulação. Se eu faço essa simulação, vejam o que acontece. Acontece um problema. E isso aqui é muito comum, ou seja, a inversão, vou dar um CTRL Z aqui, a inversão do sistema de costura, ok? Em geral acontece porque, vejam, se a gente vem aqui para ver as nossas costuras, algumas costuras, elas são o contrário. Essa aqui, por exemplo, ok? Ela é invertida, ok? Ela tem uma simetria com relação ao espaço 2D, no entanto, ela é uma costura correta, ok? Então, isso aqui não funciona bem. Vou dar um delete. Vamos voltar aqui e fazer a costura. Vejam, ela tem ponto aqui, é ponto com ponto. E isso aqui dá uma costura reta aqui, para você fazer este tipo de ajuste, puf. De novo, vou falar aqui, tá? Vamos clicar em todo mundo aqui. Eu acabo indo para os atalhos do Blender e isso aqui é ruim, né? Então, eu já mostrei para vocês, vejam que com uma determinada pressão eu tenho um objeto que é funcional, ok? Ele está inchadinho, etc, etc. Isso aqui é muito bom para a gente fazer almofadas, ok? O Marvelous não serve só para fazer roupa. Ele faz também a parte de almofadas, ele faz também a parte de cortinas, etc, etc. E toalhas, né? Tudo que tem a ver com Cloud, ok? Você consegue fazer no Marvelous com grande facilidade. O que mais eu precisaria demonstrar para vocês? Bom, Fabric, aqui não, também a gente tem... Opa, não é aqui. Onde é que está? Quase nunca me lembro onde são as coisas que... Aqui é não, é aqui mesmo. Deixa eu ver. Rib, aqui. Clicar nesse From. Bom, Front Back, Rib, aqui, Skirt. Ah, tudo bem. Eu acho que o Skirt era o tecido anterior. Esse Front Back aqui. Não é fácil, ninguém disse que era, né? Fabric Mate aqui, vamos ver. Isso aqui são os tipos de... Os vários tipos de... Vejam, de material com o qual você pode trabalhar. E eu estava procurando isso aqui. Mexer na cor do teu objeto. Veja, ele está aceitando apenas os que foram selecionados. Esse aqui não. Esse aqui é o Rib. Pronto, eu posso colocá-lo. Ok? E ele dá essa visão meio laranjinha aqui do que foi selecionado. Ok? Isso aqui é um jeito comum no CinemaFoldi. É muito... CinemaFoldi no Blender também, né? Ok? Você ter a seleção identificada aqui por poligons também. Bom, essas são as características. Vou dar um Ctrl Z. Ctrl Z de tudo, né? Aqui. Então, vejam. Todos os passos que eu acabei de fazer. Tem muitos Ctrl Zs, pelo visto. Aqui, puff. Mudança de pressão e pronto. Eu voltei a minha condição bem inicial. Se eu soubesse disso, eu teria vindo pelo outro lado aqui. Que é uma coisa que eu vou precisar saber fazer também. Em que momento você abre essas costuras aqui. Isso eu confesso que eu estava procurando aqui. Eu sei que ele faz. E não consigo me lembrar onde. Graphic 3D Pattern? Não. Não é nada disso. Bom, a outra coisa que pode dar um revertério aqui no seu objeto é... Se você selecionar algum deles... Vejam só. Se eu der um... Um... Flip Normal. O que vai acontecer? Vai acontecer... Eu estou errando, ok? Estou fazendo uma coisa errada. Cadê o Flip Normal aqui? O que significa isso? Vejam que ficou um pouco diferente. Enquanto os outros tem a cor. A cor principal. Pro lado de fora. Essa aqui tem a cor principal pro lado de dentro. Como vocês podem ver. Ok? O que significa que o objeto está virado pra dentro. E isso da... Tridgarment Simulate, vejam. Aparentemente não deu grandes problemas. Ok? Mas, em alguns processos de costura, você pode ter um problema sério. Aqui, no acaso, acho que não aconteceu. Vejam. Aqui e atrás, está tudo aqui. Porque, acho que mais objetos deveriam estar em Flip Normal. Acho que se todos tiverem, não vai acontecer diferença nenhuma. Flip Normal. Vamos ver. Eu estou... Estou desconstruindo o meu objeto aqui, só pra vocês entenderem uma coisa que é muito comum de acontecer. Flip Normal. Que é quando o objeto está... Deixa eu ver. Simulate. É. Na verdade, para este tipo de simulação aqui, não ocorre muitos problemas. Mas, nós teremos problemas, vou confessar a vocês, na hora de exportar este objeto com esta situação aqui. Então, tomem cuidado. Isso aqui, a gente vem aqui, Flip Normal, para fazer com que o objeto olhe pra fora e não pra dentro. Ok? Isso aqui, do jeito que está, até que ele está se segurando bem, mas não é muito funcional. Ah! Aonde que pode dar problema? Pode dar problema na Pressure. Vejam só. Se eu aumentar a minha pressão aqui, vejam. Estou aumentando absurdamente a minha pressão e não está acontecendo nada. Por quê? Porque a Pressure depende da orientação. Ok? Então, isso aqui gera problemas na minha tentativa de encher a minha almofada aqui. Ok? E, enfim, caso isso aconteça, caso vocês tenham esse tipo de problema, vocês já sabem que estão diante de uma normal flipada. Ok? Bom, eu acho que isto finaliza o conceito inicial. O processo é bem conceitual aqui. Eu até não indiquei nenhum tutorial. Ok? Embora eu esteja usando um da Gumroad aqui, que é o Introduction of Marvelous Design, mas realmente é só a fase introdutória. Porque como eu expliquei a vocês, o que eu pretendo usar é a nossa bonequinha importada, como um avatar, e sobre ela a gente fazer um modelo bastante específico. Ou seja, isso aqui não é um curso de Marvelous, ok? Um bom overview de trainings você até pode encontrar na Watt, mas a nossa proposta não é essa. A nossa proposta é ir retomando a consciência do software aqui para a gente produzir uma coisa especificamente, que é uma roupa da nossa bonequinha. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.